Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como utilizar e configurar estilos no Word. Estilos são pré-definições de formatação especificamente dentro do Word para que você consiga aplicar de forma padronizada a mesma formatação para partes do texto que serão repetidas. Por exemplo, vamos supor que nós queiramos criar aqui um documento com uma formatação específica para os capítulos. Então aqui no capítulo 1 eu vou criar uma determinada formatação com um tipo de fonte, com um tamanho diferente, um alinhamento dessa maneira ou de outra, com borda, com cor, com realce, alguma coisa. E eu quero que essa formatação seja repetida para todos os outros capítulos, ou seja, para o 2, para o 3, para o 4, para os títulos do capítulo em si. Portanto, em vez de a gente fazer essa formatação capítulo por capítulo, nós vamos utilizar os estilos. Até porque eles serão muito úteis caso, no futuro, tenhamos que modificar a formatação dessas partes. Eu não me refiro apenas aos capítulos, a gente vai fazer isso para os subcapítulos. Inclusive, tem como fazer isso para o texto em si, dentro do nosso documento. Também para legendas de imagens, legendas de tabelas. Inclusive, para a formatação de imagens, posicionamento de imagens, posicionamento de tabelas e outros elementos gráficos. Mas o interessante aqui nesse vídeo é que eu não vou explicar todos os detalhes possíveis dentro dos estilos, mas eu vou explicar o básico para você entendê-los e assim, com isso em mente, você consegue fazer as configurações mais absurdas, mais necessárias possíveis para qualquer tipo de elemento que você for inserir dentro do seu arquivo. Então, eu vou fazer uma explicação aqui bem geral e você pode desmiuçar depois o conteúdo desses estilos e treinando aí no seu documento com alguns outros aspectos, além dos que eu vou passar aqui para você. Vamos lá. Os estilos, eles estão contidos aqui dentro de um grupinho próprio, está vendo? Dentro da guia página inicial. A gente tem aqui vários estilos com alguns nomes pré-definidos pelo Word. Normal, sem espaçamento, título 1, título 2, subtítulo, ênfase, citação, por exemplo, referências. Então, se você vai colocar algumas citações aqui dentro do texto, ao invés de formatá-las uma por uma, você pode utilizar um estilo aqui, então todas elas serão formatadas de forma padronizada. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, primeiramente eu quero te explicar uma coisa que talvez você não vá ver muita utilidade aqui, mas a gente vai utilizar mais para frente e os estilos vão nos fornecer uma forma de navegação muito mais interessante dentro do nosso documento, inclusive para criar sumários depois. Porque os estilos não servem apenas para o que eu te falei, para padronizar a formatação. Eles também servem para fazer a sumarização, o índice dentro de todos os conteúdos que a gente tem aqui divididos dentro do nosso documento. Para a gente ver isso funcionando depois, a gente vai abrir o painelzinho de navegação. Se você der um clique aqui no cantinho onde está o número da página do seu documento, você vai perceber que o Word abre para a gente aqui o painelzinho de navegação com três seções específicas. A seção de títulos, que por enquanto está vazia, porque nós não temos nenhum. E esses títulos aqui se referem justamente aos estilos de título, tudo bem? Aqui a gente tem as páginas, as miniaturas das páginas para a gente navegar. E os resultados, caso a gente pesquise algum termo aqui, então eles vão aparecer aqui. O que interessa para a gente são os títulos. Para utilizar os estilos, é claro que você não precisa estar com o painel de navegação aberto. Inclusive, eu vou até fechar ele, para você não achar que ele é uma parte necessária do processo. Então, vamos lá. Se eu selecionar aqui o capítulo 1 e clicar aqui em título 1, então o Word vai fazer para mim uma formatação que está sendo mostrada aqui dentro. Inclusive, você não precisa nem selecionar. Você pode simplesmente colocar o mouse aqui, o cursor aqui, na palavra em si, e clicar no título ou qualquer outro estilo aqui. E o Word vai aplicar essa formatação para a linha toda, para todo o conteúdo, para todo o parágrafo em si. E aí, o Word vai colocar essa setinha aqui. Toma cuidado com essa setinha, porque essa setinha é uma setinha de expansão e recolhimento. Então, aqui, por enquanto, o nosso conteúdo está expandido. Mas, se eu clicar nela, o conteúdo vai ser recolhido. Ele não sumiu. Ele está aqui, mas ele foi recolhido. Poxa, Edu, todo o texto foi recolhido? Sim, todo o texto, porque a gente não delimitou nada. Esse aqui é o capítulo 1, nós não temos o 2, o 3, o 4. Então, tudo que estava daqui para baixo, para o Word, é o capítulo 1. É esse título 1, na verdade. É um estilo do título 1. Então, ele recolheu tudo. A gente dá um clique aqui de novo, e a gente consegue ver tudo novamente. Quando a gente for fazendo, então, as delimitações de capítulo por capítulo, subcapítulo por subcapítulo, nós vamos conseguir fazer a expansão correta e também a retração correta desses sinalizadores aqui. Mas não é isso que eu quero. Realmente, não é essa formatação que eu quero. Eu não quero essa fonte. Eu não quero essa cor. Como é que eu faço? Tem duas maneiras de você mexer aqui com os estilos para deixar ele do jeito que você quer. Você pode selecionar aqui um estilo já pronto, no caso, que seria esse aqui. Então, a gente já está com o título 1 selecionado. E aí, você vai fazer a formatação que você quiser. Porque eu acho isso até mais interessante do que mudar diretamente aqui nos estilos. Então, com ele selecionado, o que você vai fazer? Mudar a fonte. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e colocar uma fonte diferente. Eu vou colocar aqui fonte Arial, que eu quero. Colocar um negrito. Eu não quero o tamanho 16, eu quero o tamanho 18. Eu quero um tamanho um pouquinho maior. E agora, eu não quero essa fonte. Eu quero uma fonte, por exemplo, vermelha. Essa fonte vermelha bem escura. Aí, eu vou clicar aqui na setinha de fonte. Eu vou fazer algumas modificações aqui, só para você ver isso tudo funcionando. Eu achei que está muito juntinho. Eu vou fazer um espaçamento maior aqui, um espaçamento de meio ponto, para deixar os caracteres um pouquinho mais espaçados. E está beleza. Eu posso colocar aqui um alinhamento à esquerda, um alinhamento justificado aqui, centralizado. Eu acho que vai ser bacana deixar o capítulo centralizado. Então, beleza. Vamos centralizar o capítulo aqui. E você pode fazer a quantidade de formatações que você quiser. Perceba que, enquanto eu estou formatando, o Word ainda reconhece isso aqui como título 1, por mais que a formatação desse título seja diferente. O que eu vou fazer agora com tudo formatado? Vou dar um clique aqui com o botão direito no título 1 e colocar aqui, atualizar título 1 para corresponder à seleção. Ou seja, quando eu faço isso, Então, o Word atualiza automaticamente tudo que eu coloquei nesse item que estava formatado, como o título realmente 1. Ou seja, agora ele pegou a minha formatação e trouxe para o título 1 de forma definitiva. O que isso implica? Isso implica que, se eu vier aqui, por exemplo, no título 2 agora, deixa eu vir aqui nas próximas páginas e achar o capítulo 2. Eu vou selecionar o capítulo 2 e vou dar um clique aqui em título 1. E olha o que vai acontecer. Ele vai receber exatamente a mesma formatação. Um erro muito comum é as pessoas acharem que quando eu mudo de capítulo, eu tenho que mudar de título. Então, capítulo 2 é título 2. Não, isso aqui se refere à hierarquia. Isso aqui é uma hierarquia. Então, o capítulo é a primeira hierarquia do meu documento. Então, é o título 1, é o título principal. Um subtítulo, um subcapítulo, seria a hierarquia número 2, que é o que a gente vai fazer aqui com o título 2. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim também. Então, deixa eu voltar lá no capítulo 1, só para a gente não se confundir, tá? Deixa eu até diminuir o zoom aqui para facilitar. Então, aqui na introdução, eu vou utilizar o título 2. Eu posso fazer o seguinte. Clicar aqui com o botão direito em título 2. Não tem problema, tá? Se o seu texto ficar modificado. É que o Word vai fazer uma pré-visualização para você, mas ele não modificou nada por enquanto, tá? Botão direito e a gente pode clicar aqui em modificar. Aí eu posso modificar aqui dentro, tá? Dentro da janelinha de modificar estilo. Eu posso colocar um nome, inclusive, diferente, tá? E aí eu posso mudar a fonte por aqui, eu posso mudar o tamanho, colocar os efeitos, colocar cores, alinhamento, tá? Se você não achar tudo o que você quer aqui, você pode dar um clique no botãozinho formatar e alterar tudo aquilo que você deseja alterar, mais ou menos como a gente faz aqui, abrindo as caixinhas de diálogo desses grupos de fonte, parágrafo e tudo mais. Então, a gente pode vir aqui em fonte, abrir a caixinha de fonte, fazer as modificações que a gente quiser. A gente pode vir aqui em parágrafo, por exemplo, fazer os recursos, fazer os espaçamentos de linha e tudo mais, tudo bem? Então, dentro desse botãozinho, você pode fazer tudo o que você quiser e clicar em OK para finalizar as modificações. Só que eu vou dar um cancelar aqui porque eu acho que fica muito mais bacana a gente formatar diretamente aqui e depois fazer a aplicação, né? Então, vamos supor aqui que a introdução eu queira com uma fonte diferente, tá? Então, aqui, é claro que você não vai fazer essa bagunça de fontes que eu vou fazer aqui, tá? Mas é só para você entender como é que está funcionando, tá? Então, não é legal a gente misturar um monte de fontes, não. Mas eu vou te colocar uma aqui só para a gente ter alguma coisa um pouquinho diferente, né? Então, eu vou colocar essa fonte aqui, amarante, está um pouco diferente. Eu vou aumentar o tamanho, tá? Vou colocar 14. Vou vir aqui no grupinho fonte e aumentar o espaçamento, tá? Que eu achei que ela está muito juntinha. Eu vou colocar um espaçamento de um ponto só para deixar um espaçamento melhorzinho aqui. E aqui eu vou colocar uma borda, tá? Uma borda inferior. Eu posso vir aqui na setinha da borda e colocar, por exemplo, borda inferior só para deixar uma bordinha aqui embaixo, tá vendo? Só para a gente fazer essa divisãozinha. E eu acho que já está suficiente. Eu não preciso fazer modificação nenhuma. Então, vamos supor que esse aqui seja o título 2, tá? Então, aí, o que a gente vai fazer? Você pode selecionar a introdução inteira ou simplesmente clicar aqui. Só que aí você não vai clicar em título 2 porque ele não está formatado ainda. O que você vai fazer? Clicar com o botão direito em cima do título 2 e fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Atualizar título 2 para corresponder à seleção. Agora, o título 2 recebe a formatação que eu coloquei aqui. E outra coisa muito interessante para você configurar seus estilos, tá? Então, eu vou dar um clique com o botão direito aqui dentro do estilo 1, tá? Não tem problema em qual estilo você esteja mexendo no momento, tá? Então, mesmo que você esteja com o texto selecionado, se você passar o mouse aqui, né? O Word vai fazer uma pré-definição para você. Uma amostra, tá? Não tem problema. Seu texto não foi modificado porque você não clicou em nada aqui ainda. Você só passou o mouse, tá? Fique tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dar um clique em título 1. Modificar aqui. E aqui eu quero que você preste atenção numa opção muito interessante, que é essa aqui, ó. De atualizar automaticamente aqui embaixo, tá? Eu recomendo que você deixe essa opção marcada para toda vez que a gente modificar as configurações de formatação de um título, né? De um item ali, de um estilo, na verdade. Todos os itens do documento que estão atrelados àquele estilo sejam modificados automaticamente, tá? Então, é interessante que você marque isso aqui. Só não é legal marcar caso você queira aplicar formatações diferentes, né? Para a mesma hierarquia, mas mantendo a hierarquia, tá? Mas, na maioria das vezes, o interessante é a gente atualizar automaticamente, sim. Vamos fazer isso para o título 2 também. Modificar. Clicar aqui em atualizar automaticamente e dar um ok. E agora o processo é muito simples. Por exemplo, eu venho aqui, ó. Considerações finais. Isso aqui é um subtítulo para mim. Eu venho aqui e clico em título 2. Ele já formata automaticamente para mim, tá? E aí eu vou descendo o meu texto aqui. Eu só vou dar uns exemplos, tá? Aqui em conclusão. Clico aqui em conclusão. Título 2, que também é um subtítulo para mim. Capítulo 2 é um título, tá vendo? Eu venho em introdução. Agora é um título 2. Eu vou fazer isso para todos e depois eu volto para a gente dar continuidade. Bem, agora todos os meus capítulos e subcapítulos estão formatados. Deixa eu até diminuir o zoom aqui só para você ter um aspecto mais geral, tá? De tudo que eu fiz, tá? Então eu coloquei subcapítulo em tudo onde era subcapítulo e capítulo, título 1, né? Onde a gente tinha os capítulos. O que acontece? Deixa eu só clicar aqui, ó, nessa setinha do capítulo 3. Tá vendo? Quando eu clico na setinha, ele simplesmente faz o capítulo 3 sumir. Sumir não, ser recolhido, né? Então o capítulo 2 também e o capítulo 1 aqui eu vou clicar só para você ver, tá? Nessa setinha aqui. Então ele vai fazer essa espécie de recolhimento, tá? Não se preocupe, não aconteceu nada de errado, tá? Quando você clica aqui em capítulo 2, por exemplo, para ele voltar a expandir, você consegue ver o capítulo 2 aqui bonitinho funcionando. Ele foi expandido. Da mesma forma que eu vou expandir o capítulo 1 agora e vou vir aqui no capítulo 3 e expandi-lo também. Então deixa eu achar o capítulo 3 aqui e fazer a expansão dele. Bom, aqui nós já temos então tudo formatado, tudo funcionando perfeitamente. Olha que interessante quando a gente decide fazer alguma modificação, tá? Então eu venho aqui no título 1, modificar, e aí eu quero, por exemplo, eu já não quero mais a cor vermelha. Eu quero agora uma cor verde e quero que fique sublinhado, tá? Então eu vou fazer essa modificação aqui, verde sublinhado. Tá vendo que ele já mudou aqui a exibição para mim. E como ele está marcado aqui como para atualizar automaticamente, se eu der um OK aqui, então todos os meus títulos 1, tudo que está formatado com título 1, vai ser formatado automaticamente também. Então vamos ver aqui se o capítulo 2 foi formatado. Olha lá, foi formatado, tá? E o capítulo 1 também foi formatado aqui. Se você não quiser fazer a modificação diretamente aqui em modificar, você pode fazer a modificação aqui mesmo, dentro do título. Então, por exemplo, eu estou com o título 2 selecionado, onde a gente está fazendo o uso do subcapítulo. Então eu venho aqui na introdução e agora, além de uma borda inferior, eu também quero uma borda superior. E aí eu quero também mexer aqui no parágrafo para fazer um espaçamento. Então o espaçamento de linha agora, eu quero um espaçamento de 20 pontos. Vamos deixar um espaçamento um pouquinho menor. E agora eu quero também colocar uma cor, uma cor de preenchimento nessa linha. Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou colocar um tomzinho de amarelo. Olha o que eu fiz aqui, eu modifiquei. Conforme eu modifiquei aqui mesmo, o Excel já aplicou as alterações para o meu título aqui dentro, nos estilos. Então se eu vier aqui agora e observar tudo que está configurado com o estilo 2, com o título 2, a gente vai ver que as mesmas modificações que eu fiz lá no primeiro foram passadas para cá também. E aí um dos pontos interessantes, deixa eu voltar com o meu zoom a 100% aqui, um dos pontos interessantes é que se a gente abrir aqui o painel de navegação novamente, clicando aqui embaixo no número da página, a gente consegue agora navegar pelos nossos títulos. Olha só, capítulo 1, introdução, se eu clico aqui em conclusão, ele vai direto para mim em conclusão, aqui é o capítulo 2, estudos preliminares, que seria o subtítulo, tá? E o Excel vai fazendo essa hierarquia para mim, ele reconhece que isso aqui é um título e isso aqui é um segundo título, é um título 2, tá? E a gente também tem aqui o título 3 e assim por diante. Se você clicar aqui nessa setinha da caixa de diálogo estilos, você consegue aqui, clicando nesse Azinho com o mais aqui, criar um novo estilo, tá? E aí esse novo estilo, você pode inclusive dar um nome específico para ele, tá? E aí você pode basear esse estilo, por exemplo, no parágrafo, que é interessante, né? Que ele vai pegar a linha toda, tá? Isso aqui são outras coisas que eu posso explicar mais para frente em outro vídeo. E o estilo, aí você vai se basear, né? Esse estilo vai se basear em que hierarquia? Que você está criando. É uma hierarquia de número 1? É uma hierarquia de número 2? De número 3, tá? Então aqui o Excel já traz nove hierarquias diferentes, tá? Então você pode escolher entre todas essas hierarquias. Criar o seu próprio estilo, um estilo só seu, ok? E colocar uma hierarquia diferente. Então essa hierarquia é a 3, por exemplo, é a 4. Para o Excel fazer essa diferenciação aqui no momento de mostrar os nossos conteúdos no painel de navegação e também no sumário, tá? Que é uma coisa que eu quero mostrar aqui agora para você, tá? Então, beleza. A gente já viu tudo funcionando. Deixa eu fechar o painelzinho de navegação. E agora que nós temos estilos predefinidos, o Word consegue reconhecer esses estilos como títulos do nosso documento, ou seja, divisórias do nosso documento. A gente vai criar um sumário exatamente aqui nesse espacinho que eu deixei. Eu vou marcar essa opçãozinha aqui, de mostrar tudo no Word, porque aqui a gente consegue ver exatamente onde nós temos caracteres, onde não tem, onde tem linha, onde tem quebra de página, né? Para a gente não clicar no lugar errado. Então, eu vou dar um clique aqui na minha segunda linha, tá? E eu vou inserir um sumário aqui dentro. Se você quiser tirar agora, pode tirar. Existem inúmeras formas de inserir sumário, tá? Mas aqui dentro da guia referências, a gente já tem aqui uma opçãozinha de sumário. E o Excel, o Word, na verdade, já mostra para a gente alguns sumários automáticos. Se você passar o mouse aqui, você consegue ver aqui, ó, como que ele trata esse sumário. Tá vendo que é um sumário automático que vai do título 1 ao título 3. A maioria, geralmente, é do título 1 ao título 3. E tem o sumário manual, que você vai identificar quais são os níveis que você quer aqui dentro, tá? E tem também essa opçãozinha aqui de personalizar sumário. Aqui dentro, você consegue fazer um sumário muito mais específico. Então, vamos lá. Eu sempre utilizo essa opção de personalizar sumário para que eu consiga definir o que eu realmente quero no meu sumário, tá bom? Eu quero mostrar o número da página? Sim. Eu quero alinhar os números da página à direita, ou seja, os números da minha página serão alinhados à direita, não necessariamente com o texto à esquerda? Sim. Você pode preencher esse espaço, né, entre o título e a numeração com alguns caracteres, como, por exemplo, pontinhos, tracejados, linhas, tá? Ou nenhum. Eu vou colocar o pontinho, vou deixar o pontinho mesmo, tá? Você quer utilizar o hiperlinks em vez de números de página? Então, se você marcar isso aqui, o Word vai colocar links para quando você clicar, você ir diretamente para os capítulos e subcapítulos dentro do documento. Mas se a sua intenção, na verdade, é mostrar só as páginas, então você pode desmarcar essa opçãozinha aqui e o Word vai mostrar apenas a numeração para você. E aqui embaixo, nós temos alguns formatos, tá? De exibição. Isso aqui, depois você pode ir testando para ver se você gosta de algum. Mas eu vou deixar o padrão, que é do modelo. E o interessante aqui é que você consegue mostrar níveis diferentes. Nós temos aqui apenas dois níveis, né? O título 1 e o título 2. Capítulo e subcapítulo. Mas a gente pode mostrar até 3, tá? Só que a gente não tem o terceiro aqui. Se você deixar o 3, não vai fazer muita diferença, tudo bem? Mas se você tiver mais, então você coloca aqui quantos níveis você tem para que o sumário mostre quantos níveis você deseja. Porque muitas vezes você quer formatar com estilo, né? Alguns itens, né? Alguns níveis, mas não quer que eles sejam mostrados no sumário, tá? Então você pode identificar quantos níveis que você quer. Além disso, você tem aqui a opção opções, né? O botãozinho opções para você definir qual é a ordem dos estilos aqui. Então, por exemplo, o título 1 é de primeiro nível. O título 2 é de segundo. O título 3 é de terceiro. Se você tivesse criado alguns estilos lá, então você colocaria um estilo ali com seu nome, ele apareceria aqui. E aí você colocaria um número aqui na frente, identificando para o Word qual é a hierarquia daquele estilo. Então, o título 1 era a hierarquia número 1. O 2 é 2. O 3 é 3. Mas vamos supor que por algum motivo você criou um outro ali que, na verdade, vai ser a sua hierarquia número 2. Então, você apagaria o 2 de onde ele estivesse e colocaria o 2 no estilo que você criou. Em outro vídeo, provavelmente, eu vou falar um pouquinho mais de sumários personalizados porque seria um assunto muito extenso para esse vídeo aqui, tá? E beleza. Então, a gente pode fazer o nível do índice aqui, mas, por enquanto, não há nada para a gente alterar, né? Então, eu vou dar um clique em cancelar, mas eu vou dar um clique em OK aqui. E aí, o Word vai fazer, então, para mim, um sumário automático e mostrar os números aqui para mim. Tá vendo? O número de página, né? Onde está cada um desses itens. Capítulo 1, capítulo 2 e que eu posso fazer a formatação que eu quiser, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar negrito, né? Aqui nos capítulos, por exemplo, e deixar os demais sem negrito ou com itálico, tá? Então, a gente vai fazendo as modificações que a gente achar interessantes aqui. Aí, você pensa, poxa, Du, mas eu não quero mais uma determinada formatação em título. Como é que eu faço para retirar, tá? Então, você posiciona aqui o mouse ou seleciona tudo, né? E clica aqui em normal, tá? Quando você clica em normal aqui, o Word simplesmente vai retirar toda a formatação que você aplicou. Ele não volta com a formatação antiga, original, mas ele tira todo o estilo aqui que você aplicou, tudo bem? Ou então, simplesmente, também com esse título selecionado, você pode dar um clique aqui em limpar formatação. Nesse botãozinho aqui no grupinho fonte, ele também retira toda a formatação, tá? Mas vamos deixar aqui com o título 1 aplicado bonitinho. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade na área de comentários se você tiver alguma observação importante. É claro que dentro desse assunto existe uma inúmera quantidade de observações aqui, mas eu não iria explicar tudo isso em um único vídeo. Prefiro deixar algumas observações muito peculiares para vídeos específicos, tá joia? Mas esse arquivo você consegue baixar, tá? Utilizando o link da descrição. só dar um clique no link e você baixa o arquivo original para você treinar ou esse arquivo aqui pronto já com tudo modificado. Ok? Te vejo então numa próxima aula. Grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho